Número privado, só não atendi que o atual tava do lado É que eu sou safada, não tenho conduta Sento pro Matheus, mas amanhã vou dar pro Lucas Talvez me ligou de algum número privado Só não atendi que o atual tava do lado É que eu sou safada, não tenho conduta Sento pro Matheus, mas amanhã vou dar pro Lucas Ei, bebê, tu tem que aprender Ele faz com jeitinho bem melhor do que você Bebê, cê... Bebê, cê...